A outra prisão parecida, mas por outro crime, foi registrada em Marilac. Os militares receberam denúncias que um indivíduo de alta periculosidade e conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Freino Ascenso, ele estaria participando de um evento. Os militares realizaram então o rastreamento e o prenderam, né? Os sargentos Douglas Barreto e Oélio Souza, eles vão contar detalhes pra gente. Põe eles pra falar aí, Jairão. E recebemos informações que naquela localidade ali estaria um indivíduo com grande atuação na cidade de Freino Ascenso e de Matias Lobato no comércio de drogas, de tráfico de drogas. E que teria um mandado de prisão aberto em seu desfavor. Depois das informações e das características do envolvido aí, desse indivíduo, nós deslocamos até o local e conseguimos abordá-lo e prendê-lo. Tendo em vista que ele não estava esperando a surpresa da polícia militar nessa abordagem, ele não teve tempo para esboçar qualquer tipo de reação. Efeito de surpresa, né? A polícia agiu rápido, né?